Olá pessoal, meu nome é Cele Marx e eu vou falar sobre o araçá. Araçá amarelo, araçá comum, araçá do campo, tem vários nomes o araçá, é araçá vermelho, é conhecido com muitos nomes popular. E ele tem mais de 150 espécies da família da goiaba e tem muitas propriedades medicinais maravilhosas. O araçá ele combate, pessoal, ácido úrico, retenção de líquido, ele contém ferro, fósforo, cálcio e ele também é muito bom como calmante. O chá das folhas do araçá é ideal para calmante e ele combate principalmente infecção de boca, garganta, intestino, órgãos genitais e ele também é um anti-hemorrágico. Ele combate várias bactérias também, ele é ideal, principalmente para as pessoas assim como eu que extraí os dentes, fazendo chá forte do araçá e bochechando. Então, é muito bom tanto bochechar, colocar na boca, fazer aquele bochecho leve, como está tomando, porque ele é tanto um anti-hemorrágico, como ele também combate alguma infecção que possa vir a ter na boca. Então, está aqui o araçá, para quem não conhece, as propriedades medicinais que é maravilhosa, é da família da goiaba e é tudo de bom. Então, você pessoal que não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. Obrigada.